Esse é sucesso, amor falso, o hit number one Vem com Henrique Lund Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vem com Henrique Lund É sucesso! Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Alô Wesley Medeiros, Milton Ribeiro, Flávio Fernando R&E Produções gravando tudo, tamo junto! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma